Já Luiz XIV, tinha um conselheiro chamado Bossuet. Bossuet era bispo, bispo de Mentes, também de formação jurídica, oriundo de família muito rica, muito abastada, e um homem de formação cultural excepcional, inteligentíssimo. Bossuet foi um cara de excepcional formação. E ele, depois de estudar Direito, foi estudar Teologia, e se tornou rapidamente um pároco de grande influência. E ele tinha uma voz excepcional e era um grande orador. Era reconhecido na Europa inteira como um grande orador. O cara falava muito bem. E era um cara de presença de público muito forte, ele era persuasivo, ele era muito sedutor nos seus discursos. Quer dizer, era um cara que conhecia profundamente recursos de retórica. E ele acabou seguindo carreira eclesiástica e chegou muito cedo ao episcopado. Ele se tornou bispo muito rapidamente. E ele era o pior conselheiro que podia existir nessa época na França, porque ele era o tipo de conselheiro que falava o que o rei queria ouvir. Sabe? Então, ele sabia fazer a leitura exata do que o rei precisava para poder colocar no ouvido do rei aquilo que lhe soasse agradável dentro de certos limites. E ele era um cara que sabia, digamos assim, sambar muito bem em inconsistências e contradições. Ele sabia lidar muito bem com as palavras, com a semântica. Era um ótimo retor. Portanto, um grande sofista. O engraçado é que no começo da sua carreira, ele deixou tratados muito importantes. E dentro de uma doutrina que reconhecia e repassava o depósito da fé. Muito fiel. Por exemplo, no Traté de la Consciencia de Dieu et de Suamano, é um tratado sobre a consciência de si mesmo, que em momento nenhum abre ou rasga divergências com a tradição exposta antes por São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval é um dos primeiros a falar sobre o tratado, sobre a consciência de si mesmo. Então, essa obra, uma das primeiras de 1677, é uma obra que faz jus à tradição francesa que vem desde São Bernardo de Claraval. O tratado de livre-arbítrio também é um teste de fogo. Porque o tema do livre-arbítrio, como eu sempre venho advertindo, é quando você identifica o sofista ou aquele reformador protestante. O reformador protestante tem uma extrema dificuldade em lidar com a doutrina tradicional do livre-arbítrio. Principalmente a doutrina tradicional que vem desde Santo Agostinho. E depois se torna um pilar inquebrantável com Santo Tomás de Aquino. Então, o conceito, a doutrina de livre-arbítrio é algo fundamental. Tanto é que é na doutrina do livre-arbítrio que Calvino vai se assentar para fazer a reforma. Então, toda vez que você vê alguém mexendo na doutrina do livre-arbítrio, pode desconfiar que ali atrás o cara já vai engatar alguma outra coisa que vai levar para uma visão reformada da tradição católica. Então, olha só, em 1677, além de ele escrever um tratado de lógica, ele escreve um tratado de livre-arbítrio e de consciência de si mesmo. Ele ainda, em 1682, faz o famoso Sermão da Unidade da Igreja. Ou seja, ele está ali naquilo que a gente chama de ultramontanismo. O que é ultramontanismo? É o respeito à fidelidade total ao papado. Ele ainda faz, em 1688, um livro interessante, que é a História da Evarriação das Iglesias Protestantes. É a primeira vez em que a heresia protestante é chamada de igreja. Por um bispo católico. Porque os católicos não chamavam aquela heresia protestante de igreja. E o Possué é o primeiro a fazer essa média. Porque um terço da França estava completamente mergulhada no calvinismo. E ele fala dessas variações que já estão acontecendo na França de então. Ali a gente já tem mais de 150 anos passados da reforma. Então as divisões nas igrejas protestantes já estão robustas. Você já tem várias linhas de protestantismo nessa época. E ele para para fazer um estudo e fazer uma análise, etc. E trata essas denominações, que até então não eram reconhecidas como igreja, sob o nome e sob a denominação de igreja. E aí já no fim do século XVII, ele escreve o Tratado da Concupiscência. Que também é uma obra interessantíssima. Aonde que entra então a chamada heresia galicana? Que é uma criação de Possué. Onde é que entra? Olha só, ele é um cara que inspira muita confiança e muita segurança. Porque ele domina a doutrina tradicional. Tem vários tratados e várias obras bastante interessantes. E que vão na linha mais tradicional. Ele não quebra com essa tradição. Mas é nos detalhes, nas entrelinhas, que a gente acaba achando esse lado meio isentista. De dizer assim, não, eu vou agradar a tradição, mas eu também não posso bater de frente com o rei. Já nessa época, em 1677, quando ele começa a escrever, ele escreve uma carta a um amigo dele, chamado Belefond, em que ele discute ali, privadamente, sobre o jansenismo. O jansenismo é algo que acontece na Holanda, se eu não me engano, 1640, mais ou menos. E é uma radicalização do livre-arbítrio. Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas falam que um tradicionalista muito arraigado nas tradições tende ao jansenismo. Isso é completamente falso. Isso mostra que a pessoa não conhece o que é o jansenismo. Um determinado clérigo, chamado Jansen, ele fez uma revisão da doutrina agostiniana. Tanto é que ele escreve uma biografia de Santo Agostinho, escreve uma revisão dos textos agostinianos. E o ponto que ele mais bate é o livre-arbítrio. Ele mexe no livre-arbítrio. E aí, em relação à parte moral, ele é muito rigoroso na parte moral. O jansen era muito rigoroso na parte moral. Por isso que os tradicionalistas, às vezes, são acusados de jansenismo. Porque eles são muito rigorosos na parte moral. E o problema de jansen é que certas cruzadas de linha moral, ele não aceita nenhum tipo de contrição, confissão ou penitência curativa. De certas faltas morais ou determinados pecados. Então, ele não aceita que certos pecados possam ser purgados por intermédio da confissão. Ele é muito rigoroso. O jansenismo acaba sendo rigoroso nisso. Mas, ao mesmo tempo, para que ele possa manter esse rigor, ele faz um baita de um sofisma na doutrina tradicional do livre-arbítrio. Eu só estou aqui, rapidamente, explicando o que é o jansenismo. E aí, numa discussão privada a respeito do jansenismo, o próprio Bossuet chega a falar para a Bellefonte. Não há nada que o obrigue, ou aos laicos, a se declarar positivamente sobre esta matéria. Eles estão discutindo ali o jansenismo. E ali, eles começam a discutir se o jansenismo deve, de certa forma, ser condenado, reprimido, ou deve ser advertido. E, nessa época, ele já era considerado. Em 1677, a gente já tinha passado aí, pelo menos, uns quase 40 anos da discussão jansenista. E ele já era considerado uma heresia grave. E ali, na discussão, o próprio Bossuet fala Não, se ninguém fala nada, tudo bem. Ninguém é obrigado a se declarar positivamente a respeito dessa matéria. Ou seja, ele tem uma tendência a negociações de bastidores que estimula esse tipo de dissimulação. Bossuet era um mestre na arte da dissimulação durante os argumentos. E isso a gente vê nas entrelinhas de grandes tratados dele. Vamos passar para o próximo slide, porque é aí que começa a questão da heresia galicana. Na medida em que vai evoluir, esses estudos vão evoluindo, acontece uma Assembleia Geral Extraordinária do clero francês. Essa Assembleia Geral Extraordinária é para discutir como o clero francês, de certa forma, deve ou não se submeter e até que ponto o clero francês deve obedecer ao monarca local e até que ponto ele está 100% submetido ao papado. Nessa Assembleia Extraordinária do clero da França, que é uma espécie de CNBB, né? CNBB francês, uma conferência nacional de bispos franceses, se reuniu para discutir especificamente essas questões de submissão. Até que ponto o clero está submetido ao rei local e até que ponto o clero está submetido ao papado. aonde ele está submetido ao papado e aonde ele está submetido ao reinado local. E Bossuet costura a chamada Declaração dos Quatro Artigos, também conhecida modernamente como Declaração do Clero Galicano. Olha o que ele fala. O soberano pontífice não é nada mais do que uma autoridade espiritual. Os príncipes não são, portanto, submetidos à autoridade da igreja em questões temporais. O Papa não pode julgar os reis nem os depor. Os sujeitos do rei, os súditos do rei, não estão delimitados. Nesse re-être-dé-lis do sermã do bisense. Os súditos do rei. Ou seja, o povo francês também não está sujeito a esse grau de obediência. Portanto, ele deve, não só o rei, mas o povo, se sujeitar à igreja apenas nas coisas que não são temporais. Apenas nas coisas espirituais. E assim, o Papa não pode interferir nem julgar reis e nem os depor. O uso da autoridade pontifícia é regulado pelos cânones da própria igreja. Mas, ao lado destas, os princípios e costumes da igreja galicana, da igreja local, que existem desde hoje, devem entrar em vigor. Devem permanecer em vigor. Ou seja, nesse segundo artigo já está sendo criada a chamada igreja galicana. Que é uma igreja local. Olha o que ele faz. Ele já sabe que lá na Inglaterra deu merda. 150 anos antes. Então, o que ele faz? Não, a gente vai criar uma igreja francesa, a igreja galicana, que se sujeita ao Papa numa quantidade muito limitada de questões. E em relação a outras questões, a igreja local tem que se sujeitar ao rei local. Tem que se sujeitar ao rei Sol, ao rei Luís XIV. Tem que se sujeitar ao chamado Estado local. Essa é a razão pela qual o rei Luís XIV falou. Leta semua. Então, vocês do clero anglicano, não estão sujeitos ao Estado francês. Vocês estão sujeitos a mim. O concílio ecumênico, reunião de todos os fiéis cristãos, toma essas decisões que terão valor superior àquelas do Papa. Até onde a autoridade é limitada por esses concílios gerais. Então, o concílio local tem uma autoridade superior à do Papa, a não ser que um concílio geral, portanto, um concílio ecumênico, que até então o último tinha sido de Trento, contrariar ou tiver disposições contrárias à do concílio local. Então, eles colocam o concílio acima do Papa e o concílio local acima do Papa em questões locais. Em matéria de dogma, o Papa não é infalível, ou seria infalível apenas com o consentimento da Igreja Universal. Ou seja, o Papa não é infalível, e ele só tem essa falibilidade quando existe o consentimento da Igreja Universal. Igreja Universal, ou seja, a chamada Igreja Conciliar, que está acima do próprio Papa. Essa é a heresia galicana. E essa heresia galicana, criada por Bossuet na Declaração dos Quatro Artigos, aí o pessoal fala assim, não, eu vejo algumas lives até de clérigos, simplificando a questão galicana. Você bate o olho e você fala, não, certamente o cara não conhece a obra de Bossuet para estar falando isso. Porque o galicanismo não é isso que ele está pregando. O galicanismo não é uma mera resistência. A mera resistência a disposições papais que são de ordem vaticanista, em que o Papa as exerce como chefe de Estado do Vaticano, não tem absolutamente nada a ver com o galicanismo. Porque o galicanismo é a constituição de um clero local que se submete à autoridade política temporal. Tudo, tudo gira em torno disso, Ju. De uma forma mais grosseira, como foi na Inglaterra, e de uma forma mais sutil, de uma forma mais francesa, como foi na heresia galicana, formulada pela Declaração de 1682, redigida por Bossuet no âmbito da Assembleia Extraordinária do Clero da França. Agora, muita coisa faz sentido, né? Muita dúvida está sendo tirada, pelo menos da minha parte, assim, do que era, porque a gente ouve falar muito sobre galicanismo, né? E, no fim, fica faltando alguma coisa ali, né? E nós temos essa parte aí da política também, né? O conceito de sociedade humana universal. E eu gostaria que você... Essa é a obra fundamental de Bossuet, uma Politire de l'Ecrit du Saint. Ela é uma obra que demorou desde o começo da vida de Bossuet como escritor. Ele inicia sua vida como escritor em 1673, 1675, ele já tem alguma coisa. O ápice começa em 1677. Em 1679, ele começa a escrever aquilo que seria a sua obra máxima, o Politire de l'Ecrit du Saint. Ou seja, ele faz uma análise de como deve ser a política, portanto, é um tratado de ciência política, a luz dos evangelhos. Não dos evangelhos, mas, sobretudo, do Antigo Testamento. Ele usa mais o Antigo Testamento do que os evangelhos, tá? Quando você bate o olho ali, a base do que ele utiliza nessa obra é o Antigo Testamento, tá? E ele demora praticamente a sua vida toda para escrever essa obra. Ele morre em 1705. E essa obra, ela é publicada postumamente, em 1709, né? Ela ainda sofre alguns ajustes, os manuscritos são enormes. É nessa obra que ele cria o chamado conceito de Sociedade Humana Universal. Ele fala, olha, existe um negócio chamado Sociedade Humana Universal, independentemente dos países. E a menor célula dessa Sociedade Humana Universal é o Estado. É ali que ele cria o conceito de Estado, já modificando completamente aquilo que havia sido sedimentado por Jean Bodin, Thomas Hobbes. Ele cria um conceito de Estado dentro de um conceito universal, global, globalista. E aí ele fala, dentro de cada Estado, você tem a estrutura, o Estado é a forma, é a estrutura de uma sociedade que está dentro daquele Estado. Você tem a Sociedade Humana Universal, e aí você tem células menores, que são os Estados, que abrigam aquelas sociedades locais, que é uma união de pessoas com base em associações locais, mas que mesmo assim, integra essa Sociedade Humana Universal pelo conceito de fraternidade universal. Qual é o tipo de porta que esse cara abriu? Você está vendo o tipo de porta? O palavreado que ele usa? O que ele está fazendo? Esse cara abriu as portas para a Revolução Francesa. A heresia galicana abre as portas para a Revolução Francesa. Exato. E aí a gente percebe ali, os assuntos são trazidos para a discussão, e como algumas palavras são colocadas dentro do seu significado, é assustador, porque essa é uma parte que é pouco falada. Exato. E aí você tem os chamados princípios gerais da humanidade, que o princípio geral da humanidade maior é o princípio da fraternidade universal, ao lado também do conceito de patriotismo, que é o amor ao país, e também há princípios de legalidade. E aí você tem outros valores, que é o valor da chamada liderança natural do rei. O rei é um líder natural, porque recebe essa liderança natural por autoridade divina. Portanto, o rei é o representante local de Cristo na Terra para as funções temporais. A heresia galicana, portanto, ela faz essa divisão, a mesma divisão de Estado do Vaticano e Igreja, e ela tem um cara para exercer isso aí localmente. O problema é que o cara que exerce isso localmente, ele exerce acima das questões não temporais, das questões eclesiais, porque ele também recebe essa autoridade por influxo divino. Da onde ele tira isso? Você começa a ler e você fala, mas peraí, da onde esse cara tirou isso? Ele não tira da Escritura Santa, porque a Escritura Santa diz exatamente o contrário. Ela diz exatamente o contrário. Você tem o rei de todos e o rei local, mas o rei de todos está acima do rei local. E ele vai lá e faz exatamente aquilo que Cristo não queria que fosse feito quando ele foi levado diante de Herodes, quando foi levado diante de Pilatos. Diante de Herodes ele calou, ele silenciou. E diante de Pilatos ele chegou a dizer, meu reino não é deste mundo. O que o Bossué faz? Inverte a ordem. Ele comete uma brutal heresia. Ele ainda chega a afirmar que essa autoridade do rei ela é natural, sagrada, absoluta e sujeita à razão. Ele impõe o racionalismo e o chamado absolutismo real. O absolutismo real que é criado por Bossué e que Luís XIV se arvora nesse absolutismo deixa de ser exercido por Luís XV e por Luís XVI. Luís XVI não exerce esse absolutismo. E isso é retomado depois da Revolução Francesa por quem? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte se instaura nessa posição sagrada, tanto é que faz a concordata com o Papa, se não me engano, na época, Pio VI ou Pio VII, ele faz a concordata com o Papa e se coloca numa posição superior, acima do Papa. Ele retoma, Napoleão, o que ele faz? Depois da bagunça da Revolução Francesa e da desorientação iluminista, ele retoma a racionalidade de Bossué. O Bonapartismo tem profundos vínculos, profundos vínculos com a heresia galicana. Tanto é que ele faz o primeiro rabisco de concordata em que o Papa está abaixo dele, Napoleão Bonaparte. Portanto, obediência ao rei antes de qualquer obediência ao Papa. Isso é galicanismo. Galicanismo é você botar o Bolsonaro acima do Papa. Isso é galicanismo. Isso é galicanismo. O clero se voltar todo a uma campanha política de um determinado ator, um pedaço do clero defendendo um ator político e outro pedaço defendendo outro ator político. Só que isso, que aconteceu no Brasil recentemente, é autorizado pela heresia vaticanista. A gente vai chegar lá. Pensa que na heresia galicana, você tem um rei já pré-determinado, naturalmente e sagrada, sagradamente ali colocado, que está acima do Papa. Portanto, o povo deve obediência a esse rei mais do que ao Papa.